Música Galera, vem aqui comigo, fazendo um favor 10 minutos, quero 10 minutos Quem fala 10 mesmo? Ah, o pessoal de Minas, né? Vem cá, quero fazer um pão de queijo pra você Em 10 minutos já tá pronto O cara tá imitando mineiro no começo do vídeo Não, tem porquê Ou tem que falar tudo por escrito Ah, estou imitando mineiro pelo fato de que eu amo o estado de mim Tem que falar? Não Então, deixa eu fazer Vambora, salvar os games Agora fudeu, peguei mania de ficar falando assim Igual robô Vamos salvar os games agora Música 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 Vamos lá meus anjos da madrugada Hoje quero fazer um vídeo diferente de tudo que vocês já viram na terra Quero jogar Pou em 2019 Isso é coisa de gente louca, né? Isso é coisa de quem tá pirando na batata Vamos lá galera, estou aqui com o Pou Tá bom? É... E é isso Não tem muito mais o que falar Me deu vontade, mano Eu tava passando pelos jogos pagos, né? Do iPhone Aí vi que Pou tava bem relevante ainda Falei, dá pra cima Que o jogo da bostinha ainda existe, mano Aí falei, bom Acho que eles merecem relembrar esse conteúdo Já que meu canal é de pessoas de acima de 30 anos Ó, bem-vindo ao Pou Emote O cara colocou emote, mano De MSN Que da hora, nem lembrava disso Pou é seu bichinho de estimação alienígena Que adora comer e brincar Bom, poderia botar TED ali Que é a mesma coisa Que eu adoro comer e brincar também Cala a boca De quando que é o Pou mesmo? Eu lembro que eu jogava Eu tava lá no Dom Romeu estudando, mano Tava no primeiro colegial Isso deve ser 2010 Pou é coisa de 2010 Vamos ver, calma aí Pou, vamos lá Pou Agosto de 2002 Eu tava no terceiro colegial Tava saindo já Vamos lá Ai, que bonitinho É assim que eu falo com o meu cachorro Ele odeia, mano Ah, moleque É, tem essa segunda versão Ah, moleque, bonitinho Ah, hum Aí ele me dá um tapa na cara Aí eu paro Olha o olho dele, mano Dilatado Parece que ele fez exame de... De oculista E o que que ele quer? Ele gosta de comer e brincar, né? Então toma Ô Conquista destravada Comer pela primeira vez Pou é sujo Destruiu Vá ao banheiro límpio Com água e sabão Então vamos lá Compartilhar Eu tenho opção de compartilhar Como se eu quisesse compartilhar Que o meu animal é sujo, mano Por que ele tá sujo, mano? Ele só comeu Ele não rolou na terra Sabe, velho? Tem que levar ele pra... Não lembro, mano Aqui, ó Cozinha Banheiro Quando o pô estiver sujo Limpe com sabonete e água Você pode personalizá-lo nas lojas Tudo bem Eu lembro que é muito gostoso Era satisfatório, mano E antes eu nem sabia Que a palavra satisfatória existia E limpar ele é muito satisfatório Limpar pela primeira vez Lavar o sabão Tem que lavar o sabão? Lavar o sabão Off Pô Em seguida Confira os jogos Em sala de jogo Mano Tá parecendo um índio Falando, velho Quem que escreveu essas coisas? Ai Que limpinho Agora O que que é essas bolinhas nele aqui, mano? Nossa, tô tentando tirar Não vai, mano Olha Não vai Ih, conforme eu vou brincando com ele Eu vou ganhando moeda Caramba Eu preciso ter um filho Pra fazer isso, mano Eu vou ficar rico, velho Vai Deixa eu tirar a bostinha dele Pega a bostinha dele E vira dinheiro também, mano É a fada da bosta Ah, preciso limpar Vamos tomar um banho Vamos Quem que tá sujo E sem caráter É o Tá limpo Lá veio o sabão Ah, aquilo lá era sabão E tinha que limpar o sabão O que mais? Temos aqui laboratório Pra ele que quer fazer macumba Vamos ver Poção de saúde Ainda não precisa Eu tô com um pouco de fome Tá vendo ali em cima, mano? Tô com um pouco de fome Vamos voltar lá pra cozinha Vamos dar batata Não, batata frita não Muitas gorduras trans Já dá pra ver que o Paul Tá acima do peso Tá acima do peso Isso é ruim pra saúde Vamos abrir a geladeira E dá fruta pra ele Cereja Tá vendo, meu filho? Come Repara Quando eu dou comida pra ele Ele come e peida ao mesmo tempo Vai vendo, ó Ela é uma linija Ai, bonitinho Ai, que bonitinho É você Muito bonitinho Vamos pra próxima Laboratório Sala de jogos É aqui que eu quero, mano A bola Vamos ver Olha ele olhando pra bola Pega a mulher na cara Ai, eu queria acertar Na cara dele Não consegui, mano Tadinho Tá põe na boca Põe Cadê o olho do Paul? Não tem Tá cego de um olho Legal, brincamos Já tá feliz Né, já pronto pra liberar bastante adrenalina aqui nos jogos E vamos nessa Sky Jump Nossa, tem mais jogos do que na época, né Na época Nossa, tem muito, mano Tem muito, velho Antes só tinha Sei lá Uns Esses seis primeiros aqui Sky Jump Sky Hope Water Hope Qual que vocês querem? Food Swap Food Drop Vamos conversar com esse da comidinha aqui, mano Alimentable Não esqueça nem o alimente com algo ruim Tomate, então Esquece Aí, ó Morango também não, credo Credo Ó, ruim, mano Isso aqui, beleza Balafine Tá gostoso Isso Deli... Olha Torrada com Nutella Mano Avião Ah Ah, mas a dieta dele não permite comer avião agora, mano Todo mundo come É super saudável, mano Ainda mais aqueles que tem hélice na frente e não turbina Mano, essa musiquinha do Paul É nostálgica, velho Toma um copo de leite Cerejinha Nyami, nyami Ai, melancia Vai, tudo bem CD virgem Vamos Vou brincar, agora parei de fazer graça Vai, vale Vamos jogar sério isso aqui, vai Agora vamos jogar sério, meu irmão Vamos jogar sério Caralho O que tá acontecendo aqui é o seguinte Só pra vocês entenderem, mano O Paul, ele é um alienígena, né Aí, o pai dele É, ele vive numa nave espacial Aí o pai dele vai jogando um monte de comida lá do céu Na nave espacial E ele tem que ir pegando É assim que ele Que ele brinca Tô falando sério, mano É que quando a gente era criança A gente não sabia como funcionava Mas é isso aí Tô com seis moedas Vamos lá Quero um bilhão Ai, meu Deus Peraí, peraí, peraí Ó, os alienígena tá Os alienígena tá maluco, mano Olha o tanto de coisa Peraí, alienígena Peraí, alienígena Olha, mano Que isso, café Eu não sei Jesus amado Vai, Paul Boa, ovo Mano, que isso Ele tá comendo avião Aí joga Ovo Joga brigadeiro Que loucura, mano Qualquer se destravada Comer 50 alimentos em food drop Paganhão É, conquista, mano Gostei Já deu pra relembrar Como que a gente passava horas e horas Jogando pool O que a gente fazia, mano Era Acho que era decorando, né A sala Ó, quarto Caramba Tadinho Ele dorme numa almofada O cara veio do Do planeta Marte Pra dormir nessas condições Não, 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 não Não vou deixar Loja Comprou uma caminha legal pra ele, mano Não, vou comprar caminha não Ele que dorme na almofada mesmo Plano de fundo Esse que é legal Modelo 1 Vamos ver Ih, tem que pegar nível 4 Putz Tem que upar esse cocôzinho Vamos, pai, então Um cocôzinho Vai Quarto Salão Pô, o desejo é ter acesso ao microfone E o que vai acontecer, mano? Legal que buga O jogo buga Ah, o meu iPhone fala Não vai pegar meu microfone não, mano Eu vou sair Alô Alô Muito bom Para de me imitar Para de me imitar Para de me imitar agora Para de me imitar agora Para de me imitar Para de me imitar agora É o que eu falei primeiro Para de me imitar, então Para de me imitar agora É o que eu falei primeiro Para de me imitar, então Você, para de ser infantil Porque é você que está me imitando Você é um cocô Você é um cocô Você é um cocô Você é um cocô É você, muito bonitinho Papai na boca Ai, bonitinho Ô Têndio, Têndio Lembra de colocar o óculos do like Para os bairros da like Tá bom? Ah, obrigado, pô Por ter lembrado Nossa, que gentil, né? Gente boa Gente boa Obrigado, pô Por ter lembrado Então dá o like, galera Não foi nem eu que pedi, né, mano? Ah, obrigado, pô Por ter lembrado Nossa, que gentil, né? Gente boa Você estava me ouvindo? Cozinha O que ele está querendo, mano? Comida ele está bem Energia ele está bem Diversão ele está muito bem Saúde ele está muito bem Até contrair uma HIV Zoeira, né, moleque? O que você precisa, pô? De você Ah, mano Aí é foda Aí é foda, mano Viver com uma pessoa dessa É baixo nível Baixo nível Dá para ir lá fora Vamos ver Lá fora Uau Esse jogo é completo, mano Ele tem tudo Ele tem Ele é uma cópia de todos os jogos Assim, né, mano? A cópia do Tamagot É a cópia do Colheita Feliz Porque aqui dá para a gente Ah, eu relo mesmo Ele fica feliz Ah, é igual cachorro Boa, pô E aí Aqui dá para plantar também Se eu não me engano A nuvem Jesus amado Eu sou de Jesus Eu sou o Deus Galera Regar as flores uma vez Ah, eu ganho conquista para tudo, né, mano? Não pode chover mais? Ah, já cresceu Olha que flor linda, pô Que eu fiz para a gente, ó Legal, pô Sua horta, tá? Vamos para parque agora Oh, gostei, gostei, gostei Como que brinca? Nossa, joguei na cara dele, mano Olha lá Yes Toma, pô Yeah, golo Chega Chega de brincadeira Ah, tem várias brincadeiras, mano Joga para lá Ah, errei Tem que botar a coisa antes dele Hum, gostei da brincadeira, mano Boa, menino Parabéns Parabéns E se a gente sair do parque E for para a gara... Mano, você vai dar um carro... Eu dei um carro para o meu filho, mano Que é um cocôzinho Ele não tem nem braço para dirigir Você vai bater, pô? Vamos ver Correr Uh É agora Hilder Nossa, é agora, mano Vai, música de corrida Toca a direita para conduzir para frente Ou para a esquerda para dirigir para trás Não caia Tá bom Tá bom Vambora Vambora, pô Essa é a música de corrida, tá? Essa é a música incrível de corrida Ai, 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 ai Mano, eu falo que esse jogo é uma cópia de todos os jogos Esse joguinho aqui é aqueles de... De... Motinha Que você jogava no browser, tá ligado? Na sua aula de computação Enquanto seu professor não estava E aí tinha que ficar dando mortal Ai, pô Boa, pô Vamos nessa Peraí, calma aí, mano Esse carro tem... Mano, esse carro tem uma... Uma... Um amortecedor muito sensível, velho Boa, filho O pai está orgulhoso de você Ai, não Uh Ele morre por isso, né? Ele capota o Corsa E fica rindo ainda Sorridente Vamos jogar só mais um dele Que era um que eu gostava Que é esse aqui, ó Cliffjump Que é o do skate, mano Esse é clássico, mano Eu acho que é o mais clássico Vamos ver Nossa, eu adorava esse, mano Ai, meu Deus Ah, ele dá pulo duplo Esse daqui eu sou viciado, tá, mano? Tinha esse que eu era viciado E um de nuvem Eu não sei se tem de nuvem ainda Vou colocar depois o de nuvem pra vocês, mano Só me dá uma licencinha que eu vou Eu vou só me concentrar aqui um pouco Só um minuto Ai, meu Deus Tá ficando rápido Eu esqueci que ele fica rápido Eu esqueci que ele fica rápido Jesus Calma aí, pô Pera aí, pô Pera aí Ele fica rápido Eu sou a fã mesmo É o da nuvem É esse aqui, ó Sky Hope Esse É o da nuvem É o da nuvem Pensei que ficava escuro Qual que é o que fica escurinho, mano? Calma aí Eu vou achar Eu acho que é o Cloud Pass Esse aqui é o Cloud Pass Mas eu vou deixar pra uma próxima, tá bom, galera? Esse vídeo já tá grande demais E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido essa nostalgia Um mega beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Tchau